Hey, WZ no beat, na voz, composição Relação é como uma planta regar Necessita d'água, mas se molhada demais Morre afogado, se tô fugindo de decepção Já que eu vi se for uma decepção Peguei um drama de decepção E eu vi que eles decepção Tudo isso que falam não Coisas da vida vão Coisas da vida vêm Mas sei bem quem vão Nada vem, então meu Saquei esse perreco de pé que te mim Eu só quero minha paz, tô bem de cantinho Minha cota eu fiz Pra me querer hoje tá bem fácil Quem sabe que o pai tá mais forte Procidência, tô compondo forte Momento de família, a responsa tá mais que claro Mano, eu sou tão bonzinho assim Boas artes perdi, sou a sorte Peguei uma chance de estourar no norte Aprendi a valorizar o meu valor Ninguém passa mais por cima Só quero a verdade do meu lado Eu vim pra poder sorrir Eu vim pra poder sorrir Vão juntar dinheiro pra te enterrar e até vão levar flores Mas em vida só vão te ajudar inflamando suas dores Tamo junto pra lá e pra cá Quando é pra soma, some Não entendo o sentido da vida Mas tô buscando sentido pra mim Vão juntar dinheiro pra te enterrar e até vão levar flores Mas em vida só vão te ajudar inflamando suas dores Tamo junto pra lá e pra cá Quando é pra soma, some Não entendo o sentido da vida Mas tô buscando sentido pra mim Tamo junto pra lá e pra cá Quando é pra soma, some Não entendo o sentido da vida Mas tô buscando sentido pra mim Vão juntar dinheiro pra te enterrar e até vão levar flores Mas em vida só vão te ajudar inflamando suas dores Tamo junto pra lá e pra cá Quando é pra soma, some Não entendo o sentido da vida Mas tô buscando sentido pra mim